Muito se fala sobre as inspirações da série Stranger Things, uma das séries mais comentadas do momento. As inspirações vão desde ET, o extraterrestre, Conta Comigo, Goonies, Poltergeist, todas referências ocidentais. Porém, os autores disseram que o anime foi essencial na criação da série de um personagem principal. Sabe qual é? Não? Então vou te falar, se liga aí. Fala galera! Eu vou difusar aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou trazer o mangá barra anime que inspirou a série Stranger Things. Não sei se você já assistiu, uma das minhas séries favoritas, cheias de referência aos anos 80, a época de ouro dos anos 80. Já vou te falar qual é. Mas antes, é novo no canal, se inscreve, já é inscrito, deixa um like maroto aí pra gente. Então vamos lá com o seu canal Mangalático, trazendo novidades e notícias pra vocês. Hoje vou falar de um mangá barra anime. Quando eu falar mangá barra anime já vou explicar o porquê. Que inspirou The Duffer Brothers, ou os irmãos Duffer, criadores da série Stranger Things. Eles já haviam revelado que Akira foi uma grande inspiração pra série. Afinal, Akira inspirou várias obras. O que Akira não inspirou? Tudo que você vê de Cyberpunk depois de Akira. Poderes telecinéticos, pós-apocalíptico. Tem um dedinho de Akira ali, pode ter certeza. Então eles já haviam revelado que Akira foi uma das inspirações. Porém, não é deste mangá que eu estou falando. É de outro. E eles disseram que quando assistiram esse anime acharam muito parecido com E.T. O extraterrestre, porém com um grau de violência excessivo. Ele amou várias coisas do anime e acabou transportando para a série. E tem uma grande conexão que está relacionada com a personagem Eleven. Ou é o para os mais íntimos. A personagem Eleven tem poderes telecinéticos. Você já assistiu a série? Não? Tem que assistir então. Pode ter pequenos spoilers aqui no vídeo. Mas ela tem poderes telecinéticos que foi inspirada na personagem de um anime. E esse anime que eu estou falando é Elfin League. Elfin League é um mangá barra anime. Que já foi lançado aqui no Brasil de grande sucesso. Lembra quando eu falei para vocês em outros vídeos de como a gente comprava mangás, animes. Que era tudo trocando fitas, indicações. Elfin League é um desses mangás. Foi lançado em 2002. Uma época que não se tinha tanta informação. Porém, já existia em fansubs ali. Pelo menos o anime. Então, o anime a gente tinha ali trocava uma fitinha com um ou com o outro. Sempre emprestando para poder assistir. Uma das obras mais chocantes que eu assisti na época. Eu confesso que eu fiquei espantado pelo grau de violência que tinha. E aquilo me fez remeter muito a Akira também. Porque Elfin League claramente é inspirado em Akira. Então, Stranger Things é inspirado em Elfin League. Que é inspirado em Akira. E o mangá foi lançado aqui pela Panini em 12 volumes. Já completo. Talvez um dia tenha um relançamento. Ainda mais aí falando, né? Stranger Things foi inspiração. Com inspiração de Elfin League. Quem sabe a Panini não relance. Acho que é um mangá que deveria voltar sim. Inclusive, nos meus vídeos de relançamentos que eu vou fazer da Panini. Eu vou colocar ele. Foi feito um anime. Se você assistiu o anime. Eu falo pra você ler o mangá. Porque o anime ele aborda até o volume 6 do mangá. São 12. Então, o anime foi lançado quando o mangá estava em andamento. Com várias obras. Porém, encerraram na altura do volume 6 do mangá. Então, o final do anime não tem nada a ver com o final do mangá. Fica muita coisa pra ser contada ainda. A gente tem só metade da história. Se você assistiu o anime. Corra pra ler o mangá. Ok? Porque não fizeram. Acho que deveriam refazer esse anime. É uma obra que merecia ser feito um anime fiel ao mangá. E vamos falar um pouquinho de Elfin League. Elfin League é destinado ao público adulto. Tem cenas de nudez. Tem gore. Tem violência. Pros mais fracos pode ser que não seja tão atrativo. Não goste tanto. Mas como eu sei que ninguém aqui é fraco. Todo mundo é curioso. Quem não leu ainda Elfin League vai correr pra ler. Depois que eu falei isso. E Elfin League conta a história de uma evolução. Ou mutação humana. Que gera uma nova raça. Que são os Diclônios. Eles parecem muito com humanos. Porém eles tem pequenos chifres. E eles desenvolvem telecinese. E estruturas de natureza totalmente desconhecida. Como se fossem braços. Porém invisíveis. Chamados Vectors. A força de um Vector é incalculável. Pode esmagar humanos como se fossem um tomate podre. Então é extremamente forte. Ninguém sabe a origem desses braços invisíveis. Desses Vectors. A não ser que é da evolução humana. E dos Diclônios. Que desenvolveram essa habilidade. E por causa dessas características especiais. Os Diclônios sofrem preconceito. Da raça humana. E uma relação de extermínio e uso se estabelece. Os humanos temem os Diclônios. E querem exterminar. Ao mesmo tempo que querem estudar. Para entender o poder deles. Isso acaba gerando uma relação de ódio. Pois os Diclônios querem se vingar por todos os maltratos. Que os humanos causam a eles. O que é interessante. Que durante o mangá. Não vou falar do anime. Porque o anime não aborda tudo. É usado recorrentemente. Alguns termos do nacionalsocialismo. Se você não sabe. São os nazistas. A passagem do Menkamp. Que é um livro que o Hitler escreveu. Tem muitas coisas ali. Do Apartheid também. Que foi lá na África. Do Mandela. Então tem tudo isso. Sobre esse preconceito. Que os Diclônios sofrem. Então é uma crítica na verdade. Quanto preconceito existe. Nesse mundo afora. E esse mangá aborda justamente isso. O preconceito. E não entender o que os Diclônios são. Usando eles. Para experimentos. Eles ficam trancafiados. Não podem chegar perto de ninguém. Não ter contato com ninguém. Geram ódio. E isso acaba causando uma guerra. Entre humanos e Diclônios. Não tem essa guerra necessariamente. Mas existe esse ódio. Eles odeiam os humanos. Qualquer humano que chega perto. Da personagem principal mesmo. Ela esmaga. Ela detona. Não deixa ninguém chegar perto dela. E começamos a história. Com Lucy. Que é uma Diclônios. Que está presa em uma ilha. É uma ilha com um centro de pesquisas. Fortemente protegido. E ela está trancafiada ali. Para ser estudada pelos humanos. E por um erro interno. Ela acaba conseguindo escapar. Causando muita morte. E começa a se dirigir. A saída da instalação. Ela quer fugir. Porém. No momento que ela ia. Ela usa um capacete. Para ninguém saber. O que tem debaixo do capacete. Para ninguém ver os chifres. Para tentar conter o poder dela. E em sua fuga. Um sniper atinge a sua cabeça. Porém. Como estava com o capacete. Protege ela. E ela cai no mar. Ela cai no mar. E desaparece. E ela reaparece. Em uma praia. Sem memória. Então a única coisa que ela fala. É Niu. Niu. E acaba virando o nome dela. Porque ela é achada por um jovem. E sua prima. Na areia da praia. Sem roupa. Sem memória. E com a mentalidade de uma criança. O nome desse jovem é Couta. E ele acaba levando. A Niu. Barra Lucy. Para morar com ele. Em uma pensão. E ele está morando. E começa a cuidar dela. Mas ela com aquele jeito. Infantil. Tudo. Ele não sabe. O que ela é. O poder que ela tem. O poder de matar um humano. E enquanto isso. O pessoal do laboratório. Desesperado. Com a fuga da Lucy. Por causa do seu poder. Envia. Agentes especiais. Assassinos profissionais. Até mesmo de clônios. Atrás da Lucy. Barra Niu. Para caçar a Lucy. E exterminá-la. Ou trazê-la de volta. Que é um trabalho muito difícil. E isso acontece. Na história. De Alfinid. Todo esse decorrer. Pessoas indo atrás dela. E ela utilizando o seu poder. Voltando a sua memória. Com um desfecho muito interessante. O desfecho do mangá. É muito bom. Então se você assistiu o anime. Você tem que ver o mangá. Até o final. Porque o final do mangá. É muito bom. É muito melhor. Então a história é basicamente isso. Esse preconceito. Contra os de clônios. O ódio deles. Contra os humanos. O poder que ela tem. O que ela pode fazer. Com a humanidade. E é bem punk. O que ela pode fazer com a humanidade. Vou falar para vocês. Tem cenas bem violentas. Mas é um mangá muito legal. Muito interessante. Influente em todo mundo. O mangá. Que influenciou a personagem Eleven. De Stranger Things. O poder de telecinese dela. Então quando você olhar. A série. Você já vai lembrar ali. Da Lucy. Nenil. De Elf and Lead. E vai falar. Porra. Foi inspirado ali. Também foi inspirado. Claro. Em Akira. No Tetsu. Que foi um dos primeiros poderes. De telecinese. Que apareceu no anime. No mangá. Inspirou diversas obras. Mas conforme diz. Os Duffer Brothers. Aí. Elf and Lead. Foi a inspiração. Para a personagem. E para diversos elementos. Da série. Então galera. Leiam Elf and Lead. Evitem o anime. Por enquanto. Se não sair uma versão. Mas leiam Elf and Lead. Se você não leu. Leia. Espero que vocês tenham gostado. Dessa curiosidade. Se não assistiu Stranger Things. Vai assistir Stranger Things. Se não assistiu as obras. Que influenciaram. Principalmente Goonies. Goonies. Eu decorei as falas. Na minha infância. Eu adorava. Adorava aquele filme. Nossa. Assisti tantas vezes. Que eu tinha decorado as falas. Assistam Goonies. Também. Assistam filmes dos anos 80. Garotos Perdidos. Vou assistir tudo isso aí. É muito filme bom dos anos 80. Que infelizmente hoje. Não temos iguais. Só fazem remake. E filme de super heróis. Só isso que está saindo no cinema. Não saiu uma coisa boa. Então. Assistam lá. Os filmes dos anos 80. E assistam Stranger Things. Se passa nos anos 80. Sensacional. Com influência de Akira. E Elf and Lead. Olha que legal. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem ligados para os próximos. Valeu e fui. Tchau. Tchau.